O Thiago, na moral, velho Em evento fechado ainda, que teoricamente O Orochi devia estar cheio de fã Mano, imagina uma criança Afrontosa Thiago ou Pimentinha Tipo assim, velho, ele não pagava pau Pra ninguém, mano Ele simplesmente... Pagava pau, sim Ô, parça, na moral Você acha que ele não era fã de uma par de maluco? Ele era criança Você acha que ele não era fã do Orochi pra caralho? Dentro da batalha o Bob Caralho, paga pau na batalha, irmão Ele batalhou com o Orochi lá no Tanks, mirilhou o Orochi Ele não pagou pau pro cara, igual você tremeu Pro Orochi e mandou um boquetão pro cara Ah, vai tomar no seu cu Toma no seu cu, você que pagou pau Você que pagou pau, o Thiago foi lá e ganhou do cara O Orochi vem na aldeia e na sua casa Você mamou o cara O Orochi pode dizer que ganhou do Mike's Vem na aldeia, né? Então vai tomar no seu cu com você, rapaz Não é grande coisa não Tiaguinho é monstro, rapaz Não, é sério, não, não tô brincando É monstro mesmo, aí não precisava me desmerecer Não, irmão Não vai ficar triste Você deu o tapa na minha cara hoje já, velho Mas é sério, ele fica violento, você vê, né? Ele tá louco pra te agredir, mano Ele é agressor Ele é agressor O cara nem precisava disso Até o final do podcast, acabou o podcast Não, o Mike's é um agressor Mas aí, galera Bate de novo Você que pediu pra bater na sua cara, filho da puta Mas eu achei que você ia bater Eu já tava querendo fazer o porradão dos cria aqui Aí você tá querendo ser agredido ainda? Porradão dos cria, velho É, você tá querendo fazer Então, se o cara lembrar aí Manda aí no chat Lembra nós aí, Colosso Quem foi que criou o formato de dupla de um minuto Mas, mano, o Tiaguinho, velho Ele ganhou o duelo Lá em BH Ele ganhou o museu Ele ganhou a aldeia E o ganho o tanque Acho que não ganhou o Santa Cruz Não chegou a ganhar Ganhou o Santa Cruz Não, o Santa Cruz Acho que ele não ganhou, mano Acho que ele não ganhou Ele se classificou naquela seletiva Mas não foi ser campeão, tá ligado? Acho que ele nunca ganhou O que, o que? O Santa O Tiago já ganhou o Santa Cruz Eu acho que ele ganhou na persistência Não naquela edição especial Mas eu acho que ele já foi lá Acho que ele não ganhou o Santa Cruz, não Acho que é o que falta Porque quando falaram que ele era campeão Das quatro maiores batalhas Pesaram nem nós Porque falaram que o Santa Cruz Tipo, tinha que ser no nosso lugar, né? Que era o tanque, museu, Santa Cruz E... Duelo Ele ganhou todas essas penas do Santa Eu não lembrei ganhando o Santa Cruz, não O 90 ganhou O 90 ganhou o Deio Santo O duelo Tudo isso aí O tanque O 90 fez isso Mas você é louco, mano Eu nunca vou ver uma criança Igual aquela lá, mano Você viu isso O que? Não, deixa quieto É um bagulho tipo assim, velho Qual criança que chegou sagaz Igual o Tiaguinho até hoje? Tavinho Não, Tavinho Foi um calor igual Um calor igual Mas e tipo, de pá De manter mesmo Não, o Tiago era muito louco Era muito novo, mano As respostas dele Tipo, hoje em dia Todo mundo fala que é MC de Quima Clichê Mas na época, mano Mas eu acho que o top 2 Criança foi No top 2 Eu acho que o BMO BMO e Tiago disputou De igual pra igual BMO e Tiago foi 2 De igual pra igual Foi 2 crianças BMO e Tiago São as maiores crianças O BMO é incalculável Mano, mas se nós parar pra pensar O Dudu também era criança, mano O Dudu Verdade Só que o Dudu, mano Eu vou dar a minha impressão Sobre o Dudu Ele não era tão constante Parece, velho Tipo assim Não de rimar bem Mas de ir na batalha Não sei Ter vídeo, assim, sabe Mano, mas se nós parar pra pensar Mais ainda O Tiago era semanal O Tiago era semanal, tá ligado O BMO também Como, tipo, depois Quando a gente criou a batalha O BMO já não tava mais ativo Tá ligado Verdade O Black também era criança E foi pro nacional com 14 anos O Black, na verdade Tipo, tem que ser estudado também Nessa questão do Mirim Porque ele fez coisas grandes Mano, na moral O Black é um extraterrestre Fez coisas grandes Não só chegar lá, mas tipo Acho que ele ganhou Aquele interestadual no Espírito Santo Não ganhou? Ganhou Ele ganhou Ele ganhou Ele ganhou a aldeia Versus Bahia, não foi? Não Quem que eu falei? Foi nós que ganhou Mas foi o final com ele, né? É Ele rimou bem Ele ganhou do file Esse dia Ele deu um pau no file Sinistro, mano 2x0 Foi tipo Que ele falou de catarata Cataratas do Niágara Nossa Ele debulhou, mano Esse dia É, mas o Black Era uma criança surreal O Black ele era monstro, mano Sempre foi Mas é isso BMO e Tiago Ainda foram as crianças mais É, em questão de mídia Não estamos falando em questão de rima Em questão de mídia BMO e Tiago Você é louco Se você curtiu esse corte Se inscreva no canal E se você quiser assistir o episódio completo Acesse o card aqui ao lado E se você quiser assistir o vídeo 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 E se você quiser assistir o vídeo